E a gente começa esta edição falando exatamente do enfrentamento ao coronavírus. Em Aracaju, a situação de alguns bairros preocupa demais. É que eles registram alto número de casos da Covid-19. A Secretaria de Saúde de Aracaju reforça o alerta para que as pessoas fiquem em casa e adotem as medidas de proteção e higiene. O levantamento divulgado na última quinta-feira mostra que em Aracaju são mais de 3.600 casos da Covid-19. A capital é a cidade do estado com o maior número de casos confirmados, de óbitos e de solicitações para internamento. Quando o número de casos de coronavírus é dividido por bairro, este aqui, o bairro Luzia, se destaca. A região é a terceira com o maior número de infectados. Fica atrás apenas do bairro Jabotiana, com mais de 250 casos, e o bairro Farolândia, com quase 300 casos confirmados da Covid-19. No ranking, ainda tem os bairros Jardins, com mais de 145 casos. Atalaia, com mais de 130. São Conrado, com mais de 128. Grajeru, 126. Ponto Novo, 125 casos. Santos Dumont, 115 casos. Para os especialistas, o que contribui para a não contaminação, por enquanto, é o isolamento. No estado, essa política passou a valer em março. De lá para cá, apenas três municípios sergipanos possuem a média de isolamento ideal, segundo o Observatório de Sergipe. Santa Rosa de Lima, com 70%, Riachuelo, 71%, e Santana do São Francisco, com 73%. A capital, Aracaju, atingiu 40% da taxa, o que para a Secretaria Municipal da Saúde é preocupante, uma vez que o risco da falta de leitos para internamento por coronavírus está cada vez mais próximo. Nos últimos dias, nós vimos um aumento grande do número de casos confirmados nos bairros de Aracaju. Inclusive, bairros que até então apresentavam casos, começam a apresentar casos confirmados, casos positivos. E uma grande preocupação que nós temos é com alguns bairros em específico, bairro 13 de Julho, bairro Atalaia, bairro Jabotiana, Santos Dumont, Salgado Filho, o centro da cidade, porque são bairros em que a gente tem uma grande concentração de pessoas idosas. E isso tem se refletido exatamente nas nossas portas de urgência. A gente tem encontrado muitos pacientes, tem recebido muitos pacientes idosos, com idade acima de 60 anos, com várias comorbidades, dando entrada nas nossas portas de urgência e numa situação jamais agravada, com necessidade exatamente de leitos de UTI. Então, mais uma vez, a gente está aqui para pedir que a população escute o que a gente vem falando, escute as autoridades sanitárias, mantenham-se em isolamento domiciliar, pratiquem o distanciamento social caso precisem sair, usem máscaras, e os idosos principalmente, permaneçam em suas casas.